Red Cresceu Uma Féria é a nova animação da Pixar que foi lançada diretamente no Disney Plus e nesse vídeo eu faço uma crítica sem spoilers pra te contar se vale a pena ou não ver o filme e também vou comentar um pouquinho sobre todos os temas e mensagens presentes aqui no filme Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vinda ao canal e só pra deixar claro, quando eu for entrar nesses detalhes sobre o filme, vai ter spoilers aqui mas não se preocupa que eu aviso assim que começar, fica tranquilo, beleza? Em Red Cresceu Uma Féria acompanhamos a Meili, uma jovem de 13 anos que mora em Toronto com seus pais e que tem descendência chinesa e por isso ela cresceu acostumada a viver seguindo os costumes impostos por sua mãe e a sua cultura apesar disso ela sempre foi bem feliz, mas à medida em que ela vai envelhecendo ela começa a passar pela fase de amadurecimento e todas as mudanças que vem com a adolescência e como se isso já não fosse o suficiente pra causar uma confusão na cabeça da jovem que está tentando se redescobrir em um certo dia acontece algo que traz um problema ainda maior para ela porque de repente a Meili se transforma em um panda vermelho gigante e é claro que ela fica apavorada e tenta esconder isso até mesmo dos seus pais mas ela não consegue fazer isso por muito tempo e logo descobre que na verdade esse dom de se transformar em um panda é uma herança de família e ela vai precisar passar por um ritual para desfazer essa situação só que o problema é que esse ritual só pode ser feito em um momento específico e até o dia desse ritual ela vai precisar aprender a lidar com o panda dentro dela e o mais interessante nessa situação dela aqui é que a transformação é provocada por suas emoções então sempre que ela fica muito agitada, estressada ou até mesmo muito animada com algo ela acaba se transformando no panda portanto ao longo do filme ela vai aprendendo a controlar os seus sentimentos ao mesmo tempo que lida com suas mudanças de interesse no seu corpo, das suas inseguranças, nos seus desejos trazidos por essa fase da adolescência Red Crescer é uma Fera tem uma história bem simples mas o que mais chama a atenção aqui no filme é que mesmo sendo simples ele tem muitas mensagens implantadas ali em seu roteiro e essas mensagens são transmitidas de uma maneira muito sutil divertida e emocionante e eu tenho certeza que você vai ficar preso do começo ao fim do filme porque sem dúvida alguma você vai se identificar com algo aqui nessa produção seja com os desafios enfrentados pela Meili ao passar por essa fase da adolescência de se redescobrir seja com os problemas enfrentados pela personagem de não saber lidar com a pressão de ser a garota perfeita aos olhos de sua mãe ou ser quem ela realmente é ou você pode simplesmente se sentir nostálgico de se lembrar de coisas que você provavelmente passou na sua adolescência como as boybands, os brinquedinhos virtuais e entre outros detalhes dos anos 2000 que estão presentes aqui no filme já que a história se passa nessa época falando nisso, a boyband presente aqui no filme se chama Fortal e não entrando em muitos detalhes apesar da história do filme não ser focada em específico na banda eles tem um papel importante nas decisões tomadas pela Meili e isso é uma das coisas que torna o filme ainda mais incrível pois os desejos da Meili são coisas simples e pequenas e poderiam ser consideradas bobas mas se tratam justamente dos anseios de uma adolescente e você provavelmente vai encarar algo que já ocorreu com você e é justamente por esses detalhes e metáforas presentes aqui no filme que tanto uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto vai ficar encantado com essa animação porque Red cresceu uma fera a bordo da amizade a autoaceitação, a autodescoberta o amadurecimento e momentos de transição na vida e acima de tudo isso é sobre a relação de sua mãe e sua filha que se amam, mas precisam aprender a lidar com as mudanças e além de tudo isso, como eu disse, o filme é super divertido tem personagens com personalidades encantadoras e tem uma ótima trilha sonora também inclusive as músicas da Fortal são bem bonitinhas também, gente é que eu adoro boyband e dependendo de como tá o seu emocional, pode ser que role umas lágrimas aí no finalzinho do filme mas mesmo que isso ocorra, pode acreditar que vale a pena mas sabe o que me faz querer chorar também? é saber que você viu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu no canal então já se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu sempre trago listas, críticas e curiosidades sobre filmes e séries e é claro, já deixa o like aí que não custa nada e me ajuda a trazer esse conteúdo pra você agora eu vou pra parte do vídeo que tem spoilers então se ainda não viu o filme, vai lá ver e depois volta aqui em Red Crescer é uma Féria e existem várias camadas a se explorar e interpretar e como eu disse antes, a relação entre mãe e filha é um dos pontos mais importantes abordados aqui no filme pois as duas tem uma relação boa e são inseparáveis mas o filme mostra como a Mei Li começa a se sentir distante de sua mãe ao entrar na adolescência e a partir desse momento a gente acaba vendo uma rixa entre a mãe e sua filha e tudo isso só ocorre pois a Ming, a mãe da Mei, é super protetora e arrogante em relação a Mei por causa do relacionamento tenso que ela teve com sua própria mãe que desaprovava o seu casamento e a gente acabou descobrindo que a transformação da Ming no panda gigante lá no passado acabou criando uma fenda entre ela e sua mãe que nunca foi totalmente curada e por causa desse trauma do passado a Mei acaba passando praticamente pela mesma situação aqui no presente porque ela sempre quis a aprovação da mãe acima de tudo e de todos mas ao fazer isso ela não era verdadeira e não se sentia vista pela própria mãe que não sabe lidar com as mudanças da filha e prefere controlar ela e colocar a culpa nos outros de tudo o que acontece pra de certa forma manter ela por perto e é interessante notar que acabou se tornando um ciclo vicioso nessa família reprimir os desejos dos filhos porque a Ming estava fazendo exatamente a mesma coisa com a filha só que inconscientemente mas felizmente no final do filme a Mei consegue confrontar a sua mãe acabando com esse ciclo traumático na família e isso só foi possível porque a Mei se aceita e aceita também que a mudança no relacionamento com a sua mãe não é especificamente uma coisa ruim e sim algo necessário e que só precisa de alguns ajustes e mesmo que ela não seja mais a filha que está sempre tentando agradar a sua transformação em panda e as mudanças provocadas pelo crescimento não precisa criar tanta distância entre elas a ponto delas não se falarem mais e essa é uma das mensagens mais bonitas do filme que usou o artifício de uma fera dentro da Mei pra representar a liberdade que a menina queria e ao contrário de sua mãe e avó que viam o panda como uma ameaça e algo ruim no final do filme a Mei aceitou o panda dentro dela como uma força e uma maneira de abraçar totalmente quem ela é, os dois lados diferentes da personalidade dela e é por isso que ela resolveu manter o panda dentro dela então esse filme aborda muitos temas mas a mensagem e a reflexão que ele quer transmitir no final é que as emoções, coisas ruins que acontecem e diferenças entre cada um não devem ser afastadas ou ignoradas mas sim aceitas e acolhidas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim, se inscreva no canal e deixe seu like eu vou ficando por aqui, meu muito obrigada e até mais E aí E aí E aí E aí E aí